Salve carmaníacos, hoje eu vou tratar de um assunto polêmico que é o câmbio PowerShift eu tenho um Ford Focus, mas ele não é PowerShift, o meu é 2011, inclusive tem vídeo dele aí no canal e eu quero tentar responder com alguns dados históricos, dados jurídicos e dados técnicos se vale a pena ou não vale, se presta ou não presta o câmbio PowerShift recentemente eu vi até um vídeo bastante sóbrio de um camarada, tem um canal no YouTube também falando se vale a pena ou não então de antemão é um câmbio que assim, para quem utiliza muito ele no dia a dia, utiliza ele em cidades ou utiliza às vezes viajando, passando em serras e tal, é um câmbio que ele apresenta uma maior tendência a dar problema nesse tipo de uso você por exemplo, viaja, percursos planos e tudo mais, só estrada e tal de boa qualidade ele vai ter uma tendência menor de dar problema, entendeu? é, mas é assim, mas vale a pena ou não vale? cara, esse câmbio ele é problemático desde o seu nascimento a Ford estava envolvida num escândalo muito grande com relação a esse câmbio e eu vou tentar resumir ao máximo possível, porque tem muita informação sobre isso aí quem quiser mais informações a respeito do câmbio PowerShift, a questão jurídica dele, pode escrever aí nos comentários mas basicamente é o seguinte, o câmbio foi desenvolvido pela Gertrag que é uma empresa consolidada de câmbios, fornece câmbio para BMW, Volkswagen, Dodge, Chrysler um monte de carro, a Gertrag é conhecida só que ela errou nesse câmbio, esse câmbio foi fornecido para a Volkswagen e para a Ford e ele apresentou problema nas duas, só que a Volkswagen abreviou demais o uso desse câmbio de dupla embreagem banhado a seco e a Ford insistiu por questões assim de logística teoricamente quando ela descobriu que esse câmbio dava problema ela resolveu vender o carro com o problema mesmo falou assim, cara a gente lida com a garantia e vai tentando resolver o problema o problema é que ela passou 5 ou 6 anos tentando resolver e nunca encontrou a solução só que a empresa quando ela desenvolve um produto, ela tem algumas preocupações e aqui nos Estados Unidos ele não foi considerado um problema de segurança então não exigiu um recall ou ele não se enquadrou na tal da Lemon Law que é uma lei que tem aqui que você pode devolver o carro se ele tiver uma vendagem muito alta mais 350 mil veículos por ano e ele tem um problema grande então ela foi caminhando ali em meio a decisões jurídicas achando brechas na lei para não ter que fazer recall então até hoje ela não admite que esse é um problema de segurança do câmbio e no Brasil ela foi tentando resolver um problema mas tecnicamente de tipo assim, fez uma atualização no módulo e resolveu o problema até hoje nada, eu estou fazendo esse vídeo em 2022 o carro foi lançado aqui nos Estados Unidos em 2011 então ela foi tentando lidar com o problema mas nunca arrumou uma solução de tipo assim, fizemos uma atualização no módulo que ele vai agora a partir de hoje ele vai funcionar e da mesma forma ela no Brasil deu uma garantia de 10 anos aqui nos Estados Unidos foi uma garantia de 7 anos ou 240 mil milhas que dá mais de quase 400 mil quilômetros ela aumentou a garantia, mas o problema é muitas vezes se ele trocar toda a embreagem do carro ele vai colocar uma nova que vai dar problema é o mesmo produto, eles não inventaram uma nova ele está ali e continua com o mesmo problema só que dependendo do uso ela pode durar mais ou menos e algumas atualizações aconteceram, mas ele, no geral, quais são os problemas que ele apresenta marcha escapando, vibração muito alta, sobreaquecimento e travamento alguns e-mails internos da Ford depois foram revelados pelo Detroit Free Press esse jornal de Detroit, revelando que eles já sabiam e que eles resolveram mandar o carro para a produção assim mesmo e depois a gente resolve, tá bom galera? então assim, qual que é o meu parecer? eu não confio, eu acho que a Ford é uma empresa maravilhosa fez produtos maravilhosos, eu já tive ano passado eu tinha um Focus e um Fiesta só que o meu Fiesta era manual e o meu Focus é 2011 então ele ainda não tinha o câmbio Power Shift é um câmbio conversor de torque, como eu já comentei mas se eu fosse ter esse Focus MK3 ou MK3,5 eu compraria o manual porque é um câmbio problemático que 12 anos depois não foi encontrada nenhuma solução tá? então assim, pode ser que você rode 100 mil km sem dar problema com ele mas é um câmbio que no mundo inteiro deu problema, né? problemas de... esses problemas que eu comentei aqui e a Ford até hoje não achou nenhuma solução então às vezes o que o cara faz é comprar o carro percebe que o carro não vai dar problema e vende, né? ou então vai na Ford, troca a embreagem e vende ou vai na Ford ah não, minha embreagem foi recém trocada e tal fica com o carro por um tempo mas com medo de dar problema porque sabe que é um câmbio problemático então assim cara, minha opinião eu não recomendo esse câmbio devido à história dele devido ao fato como a Ford lidou com ele a parte jurídica tudo que eu pesquisei a respeito eu não recomendo o câmbio Power Shift tá? é um câmbio problemático é um câmbio que tinha tudo pra ser revolucionário mas infelizmente não deu certo a Ford tá lidando com esse problema até hoje mas não arrumou uma solução, né? ela troca o câmbio passa um tempo ele pode dar problema de novo depende do seu uso talvez pra você valha a pena a minha visão é que pra mim não vale a pena existem outros carros no mercado que entregam muito mais confiabilidade, né? é uma pena porque o Focus é um projeto espetacular é um projeto de uma qualidade de construção com exceção da transmissão uma qualidade de construção inquestionável eu falo de cadeira porque eu tenho o Focus já há 7 anos então é um produto muito bom principalmente se ele não tiver problema do câmbio, né? foi uma geração anterior então melhor ainda mas essa geração MK3 ou MK3,5 que foram os Focus no Brasil, se eu não me engano de 2013 até 2019 compra em manual beleza, galera? se você tem um Focus pós-shift e quer defender o carro e tudo mais pode escrever aí nos comentários porque é bom porque às vezes o cara tá pesquisando eu falo alguma coisa mas tem um proprietário embaixo que fala assim ah, eu rodei 400 mil km com o carro e nunca tive nem meio problema então o cara vai pesar ali mas no final das contas quem vai dizer se vale a pena ou não é o cara que tá comprando ah, pra mim vale a pena eu viajo muito eu não viajo muito é o problema dele entendeu? mas é importante você tá munido de muita informação e saber o que você vai esperar quando comprar esse carro ocupado com esse câmbio famoso Power Shift né? que o código dele é DPS6 beleza, galera? tentei não me delongar muito talvez não tenha conseguido mas se você gostou compartilha, curte, comenta se inscreve é muito importante pra gente tem muito tempo que eu não coloco nenhum vídeo aqui no YouTube mas eu vou tentar trazer tô um pouquinho sem tempo mas eu espero que vocês tenham gostado dessa informação aí qualquer coisa comenta e não esquece de se inscrever no canal aí e lá no Instagram também arroba carmaniaoficial beleza, galera? valeu, até o próximo vídeo tchau 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 tchau